E agora nós viemos num lugar que faz hambúrguer só com carne premium, a carne angus bife. Não sabe o que é isso não, dona Maria? Vem pra cá que eu vou te ensinar. E eu já invadi aqui a cozinha de Manu e ela vai explicar pra gente, né Manu, o que é uma carne angus. O angus é uma espécie bovina, que diferente da carne que a gente encontra no supermercado, ela tem a gordura entremeada dentro da carne. Agora vamos aprender a fazer o hambúrguer. É uma quantidade, né? Vai apertando e quando chegar nesse formato aqui, a gente vai jogando de uma mão pra outra. Pra tirar o ar que fica dentro. Menino, arrasou. Eu fazia isso com limão, né? Eu jogar na parede, mas não é o caso, eu jogo só na mão mesmo. É aqui, já fazendo isso, a gente pega uma... Divida, né? As bolinhas, uma maior e outra um pouquinho menor. Aí a gente coloca aqui embaixo e vai pressionando aqui com o dedo. Echa! Minha gente, o hambúrguer vai recheado. Pega um pouquinho assim. Com queijo, ó. Pronto, agora a gente pega a outra parte, dá uma amassadinha assim, só pra ele pegar um pouco do formato e vai apertando. Show! Pronto, a gente pega uma pitadinha de sal, coloca aqui em cima. Uma pitadinha? É. Tá bem... Uma massagenzinha na bolinha. Na pitapinha. O povo sabe que eu gosto de um sal. Eu acho que foi, tá bem destapeado. Pronto. Aí agora a gente só precisa colocar no chão a brosa. Entrou um cheiro todinho, moleque, minhas tapas. Troca comigo. Olha a gente que eu fiz. Vamos agora... Qual o nome mesmo dessa chapa, mulher? Jarbrother. Uh, Jarbrother. Minha gente, esse é o tipo de comida que até dá pena de comer. Pena mais ou menos, né? Porque tá tão bonito, meu Deus do céu. Mas eu vou comer sim. Eu só não sei como é que eu vou conseguir morder isso. Ó, eu vou tentar. Eita! Delícia! Lembra churrasco na casa da avó. Agora que tá partida, tá mais fácil, né? Vamos comer. Carne deliciosa. Não dá nem trabalho pra morder. Parece que é molinha. Minha gente, já tá delicioso. Mas aqui ainda tem uns molhos especiais, ó. Maionese trufada, maionese de wasabi e molho do chef. Eu fiquei curiosa na maionese trufada. Então é ela que eu vou abrir. Ó, parece que tá uma delícia, hein? Vou botar no meu pão. Cheirosíssimo. Já tava bom sem molho. O molho deu um toque especial. E depois de provar todas essas delícias, eu fico me perguntando. Quem inventou o hambúrguer? Quer saber também? Taco Play. TioUNE. TioUNE.